Diz-me que loucura é essa Que te veste de fantasia Diz-me que te liberta Da vida vazia Um, dois, três, dois Eu acho que você tem muito talento Talvez eu seja o único que acha isso na rádio A questão é que eu não consigo parar de ouvir as tuas cassettes Você gravou como essas cassettes? Na casa de banho, porque eu gosto de ouvir a minha voz com eco Que é mais forte, mais bonita Eu tenho um anjo, anjo da guarda Que me protege de noite e de dia Eu pela minha música vou até ao fim do mundo Se tiver que voltar a Portugal Eu volto Eu não sei se tu vais conseguir adaptar isto tudo E quem é que te disse que eu me quero adaptar a Lisboa? É Lisboa que te vai adaptar a mim Você tem qualquer coisa de diferente? Eu não sei música, Jorge As minhas músicas, elas estão todas aqui Nós somos como uma família Uma família um bocado desfuncional O que temos? E és feliz Eu não sei se mexe para ser feliz Bem que o amor não é o tempo Nem é o tempo que me dá Bem que o amor é o momento Bem que me dói Bem que me dói Bem que me dói